I'm not gonna go out like that, I'm not gonna go out of bed, oh sad, fuck that Opa opa opa, e aí meus manos como que vocês estão hoje? Espero que estejam todos felizes, pois hoje é domingo dia de assistir Domingo Legal e mais tarde Faustão né meus manos? E ainda tem Silvio Santos kkkk claro né hoje em dia infelizmente esses programas acabaram ou ficaram ruim né? Aí não tem nem isso mais pra gente ficar feliz, enfim hoje eu trago a vocês quando e a suposta data de quando vai voltar os torneios dos Tumblegues Então como podem perceber o vídeo de hoje está muito bom, então só peço pra deixar o like, exaude cria, agora sim vamos para o vídeo Bem meus manos, recentemente na internet está surgindo supostos detalhes sobre os torneios voltarem Para você terem noção os caras, guardou até quanto tempo, estamos sem torneios do jogo, e falaram que já faz 47 dias sem torneios Se é louco neném parece que faz tanto tempo assim kkkk Enfim e com isso surgiu supostas datas para a volta dos torneios do jogo, e lembre-se não é nada oficial é tudo suposto, mas é mais ou menos bem confiável E a primeira data para o dia 23 de junho as voltas dos torneios, e a segunda data foi para o dia 6 de julho no mês das férias das crianças Que são vocês que vão ficar né kkkk, porque eu trabalho na carteira da escravidão, ou pior a carteira assinada Enfim essas são as supostas datas que foram vazadas, lembre-se não é nada oficial, mas eu resolvi fazer esse vídeo para alertar VCS Pois muitos ficaram comentando aí abaixo, e vindo no meu PV do Discord, eu amo vocês eu fiz Enfim sem enrolação, fiquem com Deus, amo vocês E aí E aí